Em Aparecida Em Aparecida, capital Mariana do Brasil, pontualmente nove horas. Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Com alegria nos encontramos, ecoa, do Santuário Nacional para todo o Brasil. Esse bom dia, esta acolhida, esta alegria em celebrarmos a Eucaristia, a Missa do Santíssimo. Hoje, 5 de setembro de 2024, quinta-feira, vigésima segunda semana do Tempo Comum. Aparecidenses e Romeiros de Nossa Senhora em Aparecida. Acolhem todos os Romeiros também que rezam conosco pela TV Aparecida, Rede Aparecida de Comunicação e Rede Aparecida de Rádio, portal A12.com. É bom estarmos juntos, esta comunhão nos abençoa. Jesus subiu na barca de Simão Pedro, pois sabia o que iria fazer em breve. Pedro, ele responde a Jesus, Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção a Tua Palavra, vou lançar as redes. Mês dedicado à Palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Povo de Deus, a Missa começou. Com alegria, fiquemos em pé e entoemos o Cântico de Entrada. A Casa de Deus é Casa de Irmãos, a Casa de Deus é Casa de Irmãos. Queremos ouvir a Palavra de Deus, Palavra de Libertação, Palavra de Deus que nos salva, Palavra que nos faz irmãos. Entrevamos com grande alegria na Casa de Deus, a Casa de Deus é Casa de Irmãos. A Casa de Deus é Casa de Irmãos. Queremos viver a Palavra de Deus, Palavra que ensina o amor, Palavra de um Deus que nos salva, Palavra de nosso Senhor. Entremos com grande alegria na Casa de Deus, a Casa de Deus é Casa de Irmãos. Queremos levar a Palavra de Deus aos pobres e tristes do mundo, aos grandes e simples do povo. Doutores e mestres queremos levar a Palavra de Deus, levar a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é Casa de Irmãos. A Palavra de Deus é Casa de Irmãos. Padre Adilson, Diocese de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Bem-vindos os sacerdotes, ministros, irmãos e irmãs, equipe de leitores, de cântico. Amém. Estamos reunidos na Casa da Mãe para a Eucaristia e começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a bênção do Pai do Céu, a salvação de Jesus que vai acontecer aqui, o amor, a força do Espírito Santo e a intercessão materna de Nossa Senhora Aparecida estejam com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A Palavra de Deus nos diz, piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Com humildade, com confiança, peçamos perdão de nossos pecados, cantando. Senhor, que não viestes para condenar, mas para salvar, Senhor, vem de piedade de nós. Senhor, vem de piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido. Cristo, vem de piedade de nós. Cristo, vem de piedade de nós. Cristo, vem de piedade de nós. Senhor, que muito perdoas a quem muito ama, vem de piedade de nós. Senhor, vem de piedade de nós. Deus, Pai bondoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Deus, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Oremos. Deus, Deus, fonte de Deus, fonte de todo dom perfeito. Deus, semeai em nosso coração, semeai em nossos corações, que nos unem convosco, fazei crescer em nós o que é bom e guardai com amorosa solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus E convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, ninguém se iluda Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo Reconheça sua insensatez Para se tornar sábio de verdade Pois a sabedoria deste mundo é a insensatez diante de Deus Com efeito, está escrito Ele apanha os sábios em sua própria astúcia E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios Sabe que são vãos Portanto, que ninguém ponha sua glória em homem algum Com efeito, tudo vos pertence Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro Tudo é vosso Mas vós sois de Cristo E Cristo é de Deus Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus E Ele a tornou firme sobre os mares E sobre as águas A mantém inabalável Quem subirá até o monte do Senhor Quem ficará em sua santa habitação Quem tem mãos puras Quem não dirige sua mente para o crime Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra Aleluia Vinde após mim, disse o Senhor E eu ensinarei a pescar gente Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré E a multidão apertava-se ao seu redor Para ouvir a palavra de Deus Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes Subindo numa das barcas que era de Simão Pediu que se afastasse um pouco da margem Depois sentou-se E da barca ensinava as multidões Quando acabou de falar Disse a Simão Avança para águas mais profundas E lançai vossas redes para pesca Simão respondeu Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos Mas em atenção a tua palavra Vou lançar as redes Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes Que as redes se rompiam Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca Para que viessem ajudá-los Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem Ao ver aquilo Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus Dizendo Senhor afasta-te de mim Porque sou um pecador É que o espanto se apoderara de Simão E de todos os seus companheiros Por causa da pesca que acabavam de fazer Tiago e João, filhos de Zebedeu Que eram sócios de Simão Também ficaram espantados Jesus, porém, disse a Simão Não tenhas medo De hoje em diante Tu serás pescador de homens Então levaram as barcas para a margem Deixaram tudo E seguiram a Jesus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que a leitura da palavra de Deus Ilumine nossa vida E perdoe nossos pecados Amém Caros irmãos do sacerdócio Saúdo os dois lá do Rio Grande do Sul E estamos rezando para aquele povo sofrido Lutador Que Deus abençoe Saúdo os padres Padre Célio, missionário redentorista Que está animando a missa Ministros da Sagrada Comunhão Equipe de leitores de cântico Quero saudar os que vieram a pé Levante a mão os que vieram a pé Fazendo a penitência Que Nossa Senhora acolha a cada um de vocês A todos e cada um Vocês que estão aqui Vocês que estão rezando conosco Pela Rede Aparecida de Comunicação É a Santa Missa Nossa Senhora nos atrai aqui O Papa Francisco Falou que Aqui em Aparecida Aqui no Brasil Deus deu uma grande lição De humildade O DNA de Deus Diz o Papa É a humildade Então ele age assim Uma imagem pequena Cor negra Atrai multidões de pessoas Para que? Quando a imagem foi pescada Três pescadores Depois que pegaram a imagem quebrada Vieram muitos peixes Foi uma pesca também milagrosa Como do Evangelho Mas Nossa Senhora quis Que aqui em Aparecida Fosse o lugar Da Palavra de Deus Parem Aqui Vocês que correm A comitiva do Do governador Ia para Minas Gerais Atrás do ouro E Maria fala Parem aqui Eu quero mostrar outra Riqueza para vocês A riqueza da Palavra de Deus A riqueza do Evangelho Que leva para a eternidade E hoje a Palavra de Deus Nos fala Na primeira leitura São Paulo fala Aos Coríntios Vocês todos são de Cristo Cuidado com a sabedoria A sabedoria falsa Do humanos A sabedoria falsa E a sabedoria verdadeira A falsa É aquela que põe o valor Nas coisas desse mundo Ter muita coisa Poder Ter muito poder Sobre os outros Ou viver Ou viver Nos prazeres Deste mundo Cuidado com essa Sabedoria Que é falsa A verdadeira felicidade Está no que? Na liberdade Dos filhos de Deus Na vida Que Jesus Veio trazer Esse é o ensinamento De São Paulo Na primeira leitura Nós somos de Cristo A verdadeira sabedoria Estar em seguir Jesus Cristo A Palavra de Jesus Por isso que no Evangelho Vem muito claro isso Jesus estava pregando Para uma multidão Acabou a pregação Ele sentou numa barca A barca simboliza a igreja De Jesus E E pediu para Simão Deus a ordem Lance As redes Mais para o fundo As águas Mais profundas O que que o Pedro falou? Olha Nós pescamos A noite toda Tentamos A noite toda Não pegamos nada Mas ele não desanimou Mas por causa da Tua Palavra Nós vamos Lançar a rede Acreditaram em Jesus Fizeram o que ele pediu E pescaram De tal modo Que pediram socorro Para outra barca E encheram as duas barcas De peixes Pesca milagrosa Por quê? Por causa da Palavra de Jesus Pescaram a noite toda Sozinhos Sem a presença de Jesus Tudo isso é simbólico Para dizer Se eu buscar a felicidade minha Em mim mesmo Nas coisas materiais Eu não consigo Mas se eu Buscar a presença de Jesus Estar unido a Jesus Cristo Na Palavra dele No que ele ensina Nos sacramentos Na igreja dele Se eu estiver junto com Jesus Eu vou produzir muitos frutos Esse Evangelho É rico Para nos ensinar A gente que vem de Romaria Vem aparecida Para Avaliar a nossa vida É uma parada aqui Pare Diz Nossa Senhora E a pergunta é essa Como que eu estou vivendo? Eu estou colocando A sabedoria Em Jesus Cristo No que Jesus ensinou Ou estou buscando A minha própria Sabedoria Que engana Nas coisas deste mundo Nos prazeres Nos bens materiais Na minha dominação Sobre os outros Hoje nós estamos celebrando também Santa Teresa de Calcutá Ela colocou a sabedoria Em Deus Ela seguiu Os passos de Jesus Ela foi a missionária Dos pobres A riqueza dela É ela levar Jesus Para os pobres E ela dizia Não é com bombas e armas Que se domina o mundo Mas com amor Com compaixão O começo da paz É o sorriso Que você dá para os outros E ela ganhou O prêmio da paz Jesus quer Outros pescadores Que somos nós Pescadores e homens Para levar a sabedoria De Deus O Papa Francisco Está numa grande missão Nenhum Papa Viajou tanto Como ele está viajando Esses 12 dias Na Ásia Na Oceania Com a idade tão avançada 87 anos Pregando O Evangelho de Jesus Cristo Lançando redes Nas águas mais profundas E o Papa O tema do Papa Nesses dias A imprensa deu Ele está falando Sobre A oração A fé A compaixão A fraternidade A vida O diálogo A paz Mensagens do Papa Para o mundo todo É o seguidor de Jesus Cristo Lançando as redes Em águas mais profundas Para buscar Seguidores de Jesus Nós viemos Aparecida Para rever A nossa vida Eu quero ser Discípulo Missionário De Jesus Seguindo a palavra Dele E nesse mês Da Bíblia A CNBB Nos coloca O livro De Ezequiel Para a gente Meditar O povo Estava confuso O povo Estava longe Da sua pátria No exílio O povo Estava sofrendo O povo Estava dividido O povo Precisava De paz De união De esperança O povo Não estava Com esperança Então Deus mandou O profeta Dizer Eu vou Colocar Em vocês O meu Espírito Para que vocês Revivam Para vocês Terem vida Terem liberdade Terem o sentido Da vida Palavra Essa que é a palavra De vida Para nós Vivemos Nesse mês Da Bíblia Porém O meu Espírito De vida Para que vocês Revivam Tenham O sentido Da vida Que Nossa Senhora Coloque Essa palavra No coração De cada um Para a gente Voltar para casa Com esse Espírito Eu quero Seguir Jesus Cristo Para que Eu viva Na liberdade Dos filhos De Deus No amor Na paz E seja um instrumento De paz De união Para os outros Nossa Senhora Aparecida Mãe de Jesus Que viveu A palavra De Deus Nos ajude A vivê-la Também Amém Amém Palavra de Deus Proclamada Palavra de Deus Partilhada Palavra de Deus É sempre oferta É sempre encontro E se torna Carne O verbo de Deus Se fez carne E habitou entre nós O barco É a igreja Jesus fez o convite Avancem Para as águas Mais profundas O compromisso Batismal Chama-nos A avançar Ao encontro De Jesus Obrigado Senhor Muito obrigado E você que está aqui No Santuário Nacional Poderá também Fazer a sua oferta Aproximando-se Dos locais De oferta Ao longo dos corredores Você que está em casa É convidado sempre Ao compromisso De participação Na sua paróquia Na sua comunidade Com o seu dízimo Ajudando a sua igreja A crescer E também poderá Nos ajudar Aproximando O seu celular No QR Code Que está aí Na sua tela Ou ligando para nós Deus abençoe Sempre E sempre mais Cantemos Que maravilha Senhor Estar aqui Sentisse Igreja Reunida Celebrar Apresentando Os frutos Do caminho No pão E vinho E vinho Ofertas Deste altar Bendito Sejais Por todos Os dons Bendito Sejais Pelo vinho E pelo pão Bendito 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 Seja Deus Para sempre Bendito 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 Seja Deus Para sempre Orai 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 Irmãos e irmãs Para que a nossa vida A vida de nossos entes queridos Essa nossa Romaria Nossa família E o sacrifício de Jesus Sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda a sua Santa igreja Este santo sacrifício Senhor Nos traga A perene bênção Da salvação E vosso poder Leve a plenitude O que celebramos Do sacramento Por Cristo Nosso Senhor Amém Vamos agradecer O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Corações Ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É digno E justo É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre Em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Pois Por meio Do vosso Filho Muito Amado Sois não somente O Criador Do gênero humano Mas também O Autor Misericordioso Da sua redenção Por isso Com razão Vos servem Todas as criaturas Os redimidos Vos prestam O devido louvor E unânimes Vos bendizem Vossos anjos E santos Também nós Vos celebramos Com alegria E cantamos Sem cessar A uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo Céus e Terra Proclamam a Vossa Glória Osana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade Na verdade, ó Pai Vós sois santo Fonte de toda santidade Santificai, pois, estes dons Derramando sobre eles O vosso Espírito A fim de que se tornem Para nós O corpo e o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Enviai Enviai o vosso Espírito Santo Estando para ser entregue E abraçando Livremente a paixão Jesus tomou o pão Pronunciou a bênção De ação de graças Partiu e o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo No fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos E dando graças novamente O entregou A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Mistério da fé E do amor Para a salvação Do mundo Salvador do mundo Salvai-nos Vós que nos libertastes Pela cruz E ressurreição Celebrando Pois o memorial Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ao pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Aceitai Ó Senhor A nossa oferta Suplicantes Vos pedimos Que participando Do corpo E sangue Do Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo O Espírito Nos una Num só corpo Lembrai-vos Ó Pai Diga Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Em comunhão Com o Papa Francisco Com nosso Bispo Orlando Os bispos Do mundo inteiro Os presbíteros Os diáconos E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Na vossa misericórdia Dos nossos irmãos E irmãs Que adormeceram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Concedei-lhes Ó Senhor A luz eterna Enfim Nós os pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Os Apóstolos E todos os santos Que neste mundo Viveram na vossa amizade Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Estenda sua mão Para o altar Que a nossa vida Seja um hino De louvor ao Pai E fazemos isso Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra Toda glória Por todos Os séculos Dos séculos Amém 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 A última parte da missa A comunhão É a nossa resposta A proposta de Jesus Lançai as redes Nas águas mais profundas Porque Jesus falou Nós queremos Rezar o Pai Nosso Viver esse programa de vida Que Ele nos deixou Porque Jesus se oferece Por nós Queremos comungar Jesus E viver em comunhão Com os irmãos Rezemos com fé Com confiança A oração que Jesus Nos ensinou Pai Nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Livrai-nos De todos os males Ó Pai Dai-nos hoje A vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto aguardamos A feliz esperança E a vinda De nosso salvador Jesus Cristo Vosso é o reino O poder E a glória Para sempre Pedindo a paz Para o seu coração Para a sua família Paz para o nosso mundo Senhor Jesus Cristo Discessos aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz E a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz de Jesus Esteja sempre com vocês O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes Os convidados para a ceia do Senhor Eis Jesus Cristo Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Confundas Vamos comungar Você que está aqui no Santuário Nacional Pode se aproximar dos ministros da Eucaristia Comungue na frente dos ministros E dê espaço à pessoa que vem ao lado Você que está em casa Faça a sua comunhão espiritual Creia Agradeça Agradeça Converse com Deus Cantemos Eu não sou digno Eu não sou digno Ó meu Senhor Eu não sou digno De que Tu entres Ó meu Senhor Na minha casa Por que és tão santo Eu não sou digno Eu não sou digno De que Tu entres De que Tu entres Ó meu Senhor Na minha casa Meu coração é Tão pecador Que eu nem me atrevo A Te pedir este favor Mas se disseres Uma palavra A minha casa Se transformará Uma palavra É suficiente Suavemente Ela nos salvará Mas se disseres Uma palavra A minha casa Se transformará Uma palavra É suficiente Suavemente Ela nos salvará Suavemente Ela nos salvará Como é grande, ó Senhor, a riqueza da vossa bondade que reservais para aqueles que vos temem. Oremos, revigorados pelo pão da mesa celeste, nós vos pedimos, Senhor, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir nos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ele está no meio de nós. Recebemos, recebamos o Santíssimo Sacramento no altar. Deus de amor, nós te adoramos neste sacramento. Corpo e sangue, que fizestes nosso alimento. Deus de amor, és o Deus escondido, vive vencedor. Meus pecados redimistes pela tua cruz. Com teu corpo e com teu sangue, ó Senhor Jesus. Sobre os nossos altares, vítima sem par, Teu divino sacrifício, queres renovar. Teu divino sacrifício, queres renovar. Diante de Jesus, nosso Redentor, peçamos, Confirmar. Confirmai-nos, Senhor, na vossa verdade. Todos, confirmai-nos, Senhor, na vossa verdade. Ó Pai Santo, nós nos alegramos muito com a certeza da vossa presença amorosa. Por isso, confiantes, nós pedimos ao vosso Filho, Confirmai-nos, Senhor, na vossa verdade. Ajudai, por vossa graça, vosso povo, Para que caminhe com firmeza na fé e na esperança, E se alegre na certeza de vosso amor, nós vos pedimos. Confirmai-nos, Senhor, na vossa verdade. Tirai de nosso coração e do meio de nós A acomodação e a pouca vontade em vos servir Nos irmãos e irmãs, nós vos pedimos. Confirmai-nos, Senhor, na vossa verdade. Despertai nossas comunidades no compromisso missionário Para que lance as redes da esperança, Da paz e da caridade nas águas profundas de vosso reino, Nós vos pedimos. Confirmai-nos, Senhor, na vossa verdade. Colocai em nós, Senhor, o vosso Espírito Para que cumpramos a vossa palavra, Sendo discípulos missionários vossos, E abençoai, iluminai o nosso Papa Francisco Na sua viagem apostólica pela Ásia e pela Oceania. Rezemos. Confirmai-nos, Senhor, na vossa verdade. Senhor Deus, Vós que nos ouvis, Fazei-nos firmes na fé em vós E atendei-nos, se for de vossa santa vontade. Por Cristo, vosso Filho e nosso Salvador. Amém. Tão sublime sacramento Pois o antigo testamento Deu ao novo o seu lugar Vem que a fé no suplemento O sentir-nos completa Ao eterno, Pai, cantemos E a Jesus, o Salvador Ao Espírito, exaltemos Na trindade eterno amor Ao Deus, o Senhor E trino temos A alegria do louvor Amém Do céu lhes destes o pão Que contém todo o sabor Oremos Senhor Jesus Cristo Nesse admirável sacramento Nos deixastes o memorial De vossa paixão Daí-nos venerar Com tão grande amor O mistério do vosso corpo E do vosso sangue Que possamos colher continuamente Os frutos da redenção Vós que sois Deus Com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém Preparemo-nos para a bênção Deus Vos abençoe e vos guarde Que Ele vos ilumine Com a luz da sua face E vos seja favorável Que Ele vos mostre o seu rosto E vos traga a paz Que Ele vos dê A saúde do corpo e da alma Nosso Senhor Jesus Cristo Esteja perto de vós Para vos defender Esteja em vosso coração Para vos conservar Que Ele seja o vosso guia Para vos conduzir Que vos acompanhe Para vos guardar Olhe por vós E sobre vós Derrame a sua bênção Ele que vive Reina com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém Amém Saudemos o Deus da vida Nosso Senhor Jesus Cristo Em nosso meio Viva Cristo Viva Cristo Viva Cristo Bonito povo de Deus Obrigado por rezar conosco Nesta manhã de quinta-feira E você que está rezando conosco Pela Rede Aparecida de Comunicação E Rede Aparecida de Rádio Continue ligado conosco Cantemos os louvores Ao Santíssimo Sacramento permaneçamos unidos Na fé, na esperança e na caridade A procissão do Santíssimo Nos leva junto com o nosso Senhor O Deus da vida Bendito seja o seu santo nome Bendito seja Jesus Cristo Verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja o seu sacratíssimo coração Bendito seja o seu preciosíssimo sangue Bendito seja Jesus o Santíssimo Sacramento do altar Bendito seja o Espírito Santo Bendito seja o Paráclito Bendito seja a grande Mãe de Deus Maria Santíssima Bendito seja a sua santa Imaculada Conceição Bendito seja a sua gloriosa Assunção Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe Bendito seja o Senhor João José, seu castiço e meu esposo, bem-vindos e em seus santos, nesta terra de Santa Cruz. Muito obrigado, Silvio, muito obrigado, coral formado pelos Romeiros. Oh, 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 oh. Tão sublime sacramento adoremos neste altar. Pois o Antigo Testamento deu ao novo o seu lugar. Venha a fé por suplemento, o sentido só.